Olá, boa noite pra vocês, tá começando pela TV Taromba de Londrina o programa Jogo Aberto deste sábado. E o meu convidado, neste sábado, nós estamos em horário diferenciado, você já está acompanhando, né, por causa da programação da Band, em virtude das transmissões da Copa do Mundo. O jogo aberto um pouco mais tarde, mas você está aí conosco acompanhando. E eu dizia o meu convidado, Walter Orce, Walter Orce que volta para a Associação Comercial Industrial de Londrina. Walter, boa noite, prazer em te receber aqui. Obrigado, boa noite. Walter, a gente sabe que a CIL tem um papel importantíssimo nas discussões, nos temas relevantes da cidade. Foi assim durante toda a história da CIL. E agora, a gente vê a cidade num novo momento, novo prefeito, um prefeito com perfil diferente de outros que passaram. Como é que a CIL está vendo, primeiramente, esse novo momento da cidade, na tua visão, que viveu tantos momentos difíceis na cidade? É, eu me lembro. É o que você colocou. Ele foi um governo de mudança, né? Ele foi, ele se elegeu baseado em mudança. É o que nós esperamos. É o que a cidade espera. É o que a Associação Comercial de Londrina se posiciona. E toda a diretora está empenhada em apoiar a prefeitura nesse projeto. Apoiá-la até porque é uma expectativa de nós, londrinenses. Nós esperamos que o prefeito atenda o anseio da sociedade londrinense. Por isso, eu diria, eu fico feliz que ele fez esses lançamentos. Esperamos que isso vai se concretizando e estamos acompanhando. Até porque, se necessário for, a sociedade também vai se posicionar para ajudar o prefeito, a Câmara de Vereadores, no que for necessário. Porque Londrina vive num momento muito difícil, que é a gestão. E nós precisamos fazer essa mudança. Isso vai significar em que tipo de mudança, na sua visão, Walter? Porque hoje nós estamos com problema na limpeza, tem problema no transporte, tem problema na saúde, tem problema no lixo. E houve uma, eu diria, uma associação. O prefeito falou o seguinte, isso aqui é fundamental para que eu faça tais projetos. Isso vai acontecer mesmo, Walter? Eu diria, Fernando, fazendo uma análise de Londrina, Me lembro até do Wilson Moreira, quando ele falava que a corrupção é nociva à sociedade, é o dinheiro público, mas também tão quanto à corrupção e à má gestão. E Londrina vem vivendo nos últimos cintas, nós já é uma reflexão, é a gestão interna do município. Nós não conseguimos resolver o problema interno. Nós não estamos tendo ingerência das cidades vizinhas, dos estados vizinhos, não. É os nossos secretários, é as nossas entidades, é o nosso Ministério Público, todos eles com dificuldade de resolver um problema de Londrina. Por isso que eu tenho muita convicção que a sociedade organizada, entrando e participando nessas decisões, nós precisamos resolver. Nós estamos vivendo fogo amigo, quer dizer, internamente. Se nós não conseguimos resolver um problema interno, como nós vamos se dispor a uma concorrência amanhã? Porque nós precisamos atrair indústrias para Londrina, nós precisamos estimular os empresários londrinenses, nós precisamos um tapete vermelho para o investimento. E para isso nós temos que ter uma boa gestão. E nós vamos se posicionar caso a caso, naquilo que for necessário, até porque acredito tranquilamente que as entidades participando com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, nós tenhamos soluções rápidas em todas as pendências que Londrina tem. Desses projetos que o prefeito encaminhou aí para destravar a cidade, para atrair investimentos, para aumentar até a receita do município, o senhor acha que tem algum ali que ele vai enfrentar dificuldade, principalmente na hora que a matéria chega na Câmara de Vereadores? Eu, sinceramente, muitas pessoas fazem essa colocação que você está trazendo, dificuldade, vai ter resistência nisso, resistência naquilo. Eu não acredito. Eu, sinceramente, acredito sim que talvez é necessário um maior esclarecimento. Tem muitas coisas ainda que não estão bem esclarecidas. Até para vocês? Até eu, para ser muito honesto com você, eu não sei. Plantas de valores, por exemplo. Plantas de valores. Nós vamos ter um plano de valores, um aumento, um incremento de 66 milhões na arrecadação, que representa mais ou menos 40% na média da arrecadação, vai acrescentar. Alguns terão redução, mas outros talvez vão dobrar o seu imposto. Mas será proporcionalmente o que realmente o imóvel vale. Quer dizer, é fácil falar isso. Quando chega o Carnê, lógico, ano que vem, que as pessoas saírem lá de 2 mil reais e para 4 mil reais, pode se estranharem, né? Mas é o imóvel dele que valorizou. Mas será que um bom debate, uma boa audiência pública, não consegue se conciliar tanto a necessidade do município, as pretensões do município, quanto a possibilidade até de comprometimento do próprio contribuinte, Volta? É por isso que eu vejo, Fernanda, a novidade que eu vejo nisso, quer dizer, o prefeito faz 13 anos que se não se faz essa atualização da planta. Vamos se fazer, vai ter esse impacto. Mas em contrapartida, o prefeito traz uma novidade que é muito interessante. Já o quê? Alocando esse aumento de arrecadação em algumas áreas, definindo algumas áreas. Anteriormente, você falava em aumento e, no entanto, eu não via comprometimento. Quer dizer, isso é muito necessário. Essa transparência que nós estamos percebendo do prefeito, junto com a Câmara de Vereadores, eu acho que vai criar essa conscientização, essa aceitação. Até porque, quando o dinheiro, a prefeitura entra mais dinheiro no seu caixa e ele sendo bem aplicado, na minha concepção, tem que ter o aval da sociedade. Até porque é o dinheiro bem aplicado no município, quem ganha somos nós, londrinenses. Em outras palavras, se o contribuinte tiver um aumento de imposto, mas ele vê que o posto de saúde está funcionando, se ele vê que a escola onde o filho dele estuda está funcionando, tem professor, etc., o senhor acha que isso aí seria adequado? Eu vejo isso adequado, porque se nós fazermos uma retrospectiva dos últimos anos, nós só vi, eu fiquei nas páginas dos nossos jornais, nós que andamos esse Brasil até fora do Brasil, nós sempre fomos manchetes de situações de corrupção, de sumir dinheiro. E aí, o que você via? Você via a mato alto, você via isso, via aquilo. Hoje, nós estamos vendo, no primeiro momento da prefeitura, dificuldade de fazer os contratos novos. Nós só estávamos naqueles contratos emergenciais, contratos emergenciais. É difícil isso para a gestão. Hoje, nós observamos, tem contratos definidos, compromissos assumidos, valores já definidos também, e eu acredito, com essa definição, com esse aumento da arrecadação e a sociedade participando nos destinos do dinheiro público, o prefeito trazendo a transparência que é necessária. Eu digo com muita tranquilidade, e esse é um slogan que a gente está falando, que podemos até não resolver o problema do Brasil, Fernando. Temos dificuldade em resolver o problema do Paraná. Mas, de Londrina, a sociedade londrinense tem um papel importante de fazer uma grande gestão e que sirva até para modelo para o Brasil. Tomara. Um intervalinho, Walter, rapidão, e nós já vamos voltar a falar sobre esse assunto que empolga qualquer londrinense. Com o presidente da CIL, Walter Rossi, aqui no Jogo Aberto da TV Tarouba. Um instante só, a gente já volta.